Saúde e qualidade de vida sempre foram nossas prioridades. A Seman é um centro médico referência na região. Reunimos aqui dentro nosso amor e cuidado à vida com uma excelente estrutura médica. Realizamos consultas e exames nas modalidades particular e convênios, sempre oferecendo modernidade e tecnologia nos procedimentos. Seman, o mais elevado padrão de atendimento médico. A Seman é um centro médico. A Seman é um centro médico. Fala, galera! Muito bem-vindos, muito boa noite. Meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do Romerótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todas. Então, gente, eu sei que vocês estavam com saudade, porque eu também estava com saudade. A gente fez um evento aí em Búzios, o Roma Freedom. E hoje nós vamos contar para vocês como que foi, o que aconteceu e conto também com a presença do senhor Romasex. Oba! Isso aí! Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. É sempre uma honra. E vamos contar tudo para você que está em casa. Acalma-te! Acalma-te, seu coração! Acalma-te! É isso aí, pessoal. Vamos com tudo! Sim. Então, gente, a gente falou aqui várias vezes, chamou, convidou. Roma Freedom foi um evento que foi um desafio para a gente, porque fazer um evento em uma pousada é desafiador. você contar com a pousada, que a pousada realmente era tudo aquilo que a gente mostrou e era até melhor, né? Chegamos lá e ficamos encantados com a reunião. É, porque, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reservar a pousada, fechar a pousada, né? O que é fechar a pousada? É fechar um acordo com a pousada onde todos os quartos fiquem disponíveis para a gente, né? E foi feito isso. E aí começa uma contagem regressiva, né? Para a venda de todos os quartos, que essa é a ansiedade que fica batendo. Caraca, será que vai vender todos os quartos? E o que a gente faz? Falta uma semana? Ainda tem dois quartos? Ainda tem cinco quartos? E aí, no final, a gente conseguiu bater a nossa meta de vender todos os quartos e fizemos uma festa linda, fizemos uma festa maravilhosa. Agradecer aí a Bruna Rubi pelo cuidado que teve com os quartos, de colocar o nome de cada casal que estava hospedado nos quartos, de cada pessoa solteira também que estava alojada nos quartos com o nomezinho, um cuidado especial, né? A pousada, os funcionários trataram a gente super bem também, foi bem legal. E rolou muita safadeza também, né? Sim. Inclusive, gente, a gente quer uma sugestão de vocês, né? Já que foi sucesso. Qual o novo lugar, o novo estado que vocês gostariam que o Romasex fizesse um evento na pousada? Então, assim, comentem aqui, mandem para a gente sugestões. Onde o casal Romasex, qual o estado que vai ter a próxima festa da Romasex? E, não só isso, também quero dizer, agradecer sobre a Bruna Rubi, ela que foi nossa parceira no evento Roma Freedom, fizemos essa junção aí. Ela que conhece tudo lá de Búzios, que escolheu a pousada, e a gente foi na dela, e realmente foi muito bacana. Queremos também parabenizar os funcionários. Teve o nosso chefe do bar, o Andrei, que foi, assim, maravilhoso, eleito. O garoto Romasex, o funcionário, assim, exemplar, que todo mundo veio, que elogiou, que estava sempre com um sorriso, que é aquele cara que fala, poxa, você está com algum problema? Deixa que eu resolvo. Que bota no peito, que resolve mesmo, então, sempre tem alguma coisinha, um negocinho, um cara que estava sempre ali com um sorriso no rosto, que a gente ficou super feliz de conhecer. Um beijo e parabéns. Parabéns, você realmente fez a diferença no nosso evento. Eu podia deixar também de agradecer também ao pessoal, o americano, o DJ americano, obrigado, querido, Sakura. Nossa queridíssima Sakura também, impecável na recepção. Obrigado. Sim. Se eu esqueci de alguém, gente, depois manda um recadinho, que a gente manda um recadinho no coração. Cala a boca. DJ Camila também arrasou. Arrasou, DJ Camila, beijo no coração. Ela tocou não só nas festas, como nos afters, que eu, Rodolfo, a gente sempre somos os inimigos do fim. E aí, mais um sonzinho na piscina, está a Camila lá, Camila Fontes. DJ americano também, foi com a gente até o final. Foi maravilhoso conhecer vocês. Cara, Búzios é encantador, né? Fazia muito tempo que a gente não ia para lá. E só de acordar e ver aquela pousada, aquela vista, já fazia todo... Acordar não, né? Porque a gente nem dormiu. Só de ir para a passacada. Mas foi muito bom. Você ia abrir a porta do quarto, está o mar, assim, na sua frente, em Búzios. Todas as suítes. Olha lá, o cruzeirinho passando. Olha o cruzeirinho, que legal, Rodolfinho. Olha que bacana. Olha lá, passou. Olha lá, que beleza. Vem a Gaivonta, vai. O maior barato, o maior barato. Foi, foi muito legal. Agradecer também, Casabombechel, pela presença. Uma honra tê-los lá na nossa festa. Pessoal que cuida das redes sociais liberais mais ativas do país. Estavam também presentes lá, prestigiando a gente. Sei. Muito legal. Obrigado. Muito bom, muito bom. Ficamos felizes demais. E o que mais? Teve bagunça, né? Então, na sexta-feira, porque é um final de semana, né? Na sexta, a gente fez uma coisa mais só os hóspedes, né? A galera chegando de São Paulo, das outras cidades. Um happy hour, né? Então, foi um happy hour, uma coisa mais íntima, onde a galera se conheceu mais, fizemos uma roda de conversa. E eu já lancei a minha estratégia, né? É, porque eu falei assim, como é quarto, né? E você se encontra num ambiente onde você talvez não possa rolar a interação ali, e aí sim, no quarto vai rolar, né? Então, eu já deixei claro. Até eu avisei as meninas, eu falei, olha só, a tática é a seguinte, faça o convite. É, chega uma hora que você faz o convite. Vamos para o meu quarto? É, na maioria das vezes deu certo, né? Sim, Rodolfo brilhou, gente, como sempre. Ah, como sempre dá uma brilhada. 100% de aproveitamento. Garoto simpático, troca ideia, né? Não tem como. Se deixar falar, né, Bruninho? Eu fui conseguir relaxar mais pra frente, assim. Se esse sábado foi muito, querendo ou não, eu fico muito pilhada e fico no social e tal. A cor relaxou, relaxou bem, né? Porque o grito da Valkyria foi lá no terceiro andar do hotel. É, aí é aquela coisa, na hora que vai, vai. Aí vai. Sai da frente que Bruninha tá passando. Nossa senhora. Aí não passa despercebido. O quê? Todo mundo. E aí, Bruninha, como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? Todos querem saber. É. É isso. Eu fico no social. Mas na hora que vai... Não é? Não é pra brincar, não. Mas é isso. Aí tem gente que carrega. Teve piscininha, teve roça-roça na... Como é que é o nome? Na jacuzzi. Na jacuzzi aquecida. É. Ali é bem legal, né? Sim. Também quero agradecer a Camila. Ai, será que é Camila? Acho que é Mayara. A menina que fez a massagem lá. Faz massagem... Eu vou colocar o nome dela, gente. Porque eu tenho quase certeza que é Mayara. Ela fez a massagem no nosso evento. Então, o primeiro dia que eu queria relaxar. A gente pegou estrada, várias horas, nananã. E aí, não, você não quer fazer a massagem? Você não quer fazer a massagem? Não, depois eu faço. Agora não, não sei o quê. E tá apilhado. É uma hora o Rodolfo falou. Bruna, só a massagem vai te relaxar. Faz a massagenzinha, tranquila. Aí fui fazer, já ali, ó. Peladinha. Naquela visão, né? Na maquinha, né? Na maquinha acolchoada. Aí ela fez. Aquele óleo quente, né? É, ela não foi o óleo, mas era o creme. O creme, o creme. Esquente. Gente, maravilhoso. Ela ainda falou assim, quer massagem relaxante ou massagem drenagem, né? E eu falei, não, nesse momento só quero relaxante. E foi muito bom também, pessoal. Um monte de gente fez massagem. Então, foi algo que a gente conseguiu oferecer também na pousada. E valeu muito a pena. A gente ficou muito feliz com a presença dela. E é um diferencial também, né? Ter uma massagem na pousada. Poder o casal chamar ela no quarto. Fazer ali. São experiências, né? O que a gente sempre fala. Que uma viagem em um ambiente liberal para um casal deixa o casal mais íntimo. Tem experiências mais gostosas. Não é sobre safadeza, putaria, esses treinos. Não, não. É sobre você ganhar intimidade. É sobre você viver a sua verdade. É sobre você exalar a sua potência máxima. Sim. Tentar alcançar a sua potência máxima. O que não é fácil. Sim. E aí o papo do café da manhã, a mesa do lado, você não tem que falar baixo. Porque você está contando que rolou a suruba. Que rolou o bololô. E aí tem uma criança na outra mesa. Não. Está todo mundo na sua. Todo mundo mesmo. Não tem alguém percebendo qual é a sua profissão. E ai, nossa, o fulano. E está te julgando. Gente, é um ambiente que é difícil. Tem muita gente que a gente fala. Essa vida dupla que as pessoas vivem, que não conseguem assumir o meio liberal. Numa pousada é muito mais tranquilo. Sim. Então vive um pouco essa coisa da potência mesmo. É verdade, é verdade. E depois, corta a cena, a gente vai para Copacabana, capital do mundo. Nossa, como eu amo Copacabana. A minha Copacabana, meu país Copacabana. Sim. E fizemos um roteiro bem legal também lá em Copa. de hotelaria, o roteiro dos hotéis, gastronomia, alta gastronomia. E depois, safadiza também, que a gente não é de ferro. Sim. Até ia falar do... Teve um single que hospedou a gente no After, lá em Búzios. Valeu muito a pena. Tamo junto. Obrigado, obrigado. Valeu, valeu, Preto. Valeu, Preto. Obrigado, Preto. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu super. Falou, vem para o After. A gente entregou a pousada, foi para lá. Valeu a pena, conseguimos relaxar. E aí, depois de lá, a gente foi para o Rio de Janeiro. Também em CRS ativado. Conhecemos um casal de Goiânia. Foi muito bacana. Uma barata. Fomos na Cucode da 2x2. Eu nunca tinha ido. É, surpreendeu. Foi bem legal. Surpreendeu. Tem uma boate lá no Rio, se chama 2x2, gente. Para quem não conhece. É super tradicional. Ela era lá em Copacabana, uns anos atrás. Depois criou residência lá no Maitá, no bairro do Maitá. Ficou ali na Zona Sul, pertinho de casa. E aí a gente viu no calendário que estava uma programação de festa Cucode lá e tal. E a gente foi, eu e Bruna. Nossa, mas a gente se divertiu, hein? Foi. Nossa, foi bem legal. Inclusive, achei bacana. Porque, assim, as festas Cucode em São Paulo, inclusive as nossas. Olha, só para avisar, eu não sou Cucode, tá, gente? Eu sou single wife, caçador. E a Bruna também, caçadora. É. Frente. Não sou aquele cara que fica ali, celularzinho, filmando. Não tenho nada contra. Aliás, adoro os casais que ficam me filmando. Sim, Rodolfo deve estar em tanta filmagem por aí, gente. Medo. É isso, é isso. Estamos aí. E aí o comentário que eu queria dizer é que achei bacana as festas Cucode chegarem ao Rio. Porque, assim, a gente fez no começo do ano passado, dia 7 de janeiro de 2023. Em 2023, fizemos uma festa Cucode e ainda estava todo mundo. Ah, não sei se vai pegar essa festa não, hein, Roma Sex. O Rio de Janeiro ainda é atrasado. Ah, não, mas porque os singles vão poder transitar na nossa festa. Ih, mas os casais cabeça fechada do Rio vão aceitar? Eram esses os comentários. Então, ainda estava muito a onda do Cucode ali, a galera não aceitando muito, enquanto lá em São Paulo já estava devastado, né? Lotado de festa Cucode, as festas já são todas bombadas e não sei o quê. Tem a nossa no Dominatrix, tem a do Nagalguin, tem a da Roche, tem a não sei o quê, tem a da Spice, que a gente adora. Enfim, já tem uma outra visão da galera, né? Veio essa onda. E aí, no Rio de Janeiro agora, Riozinho fazendo festa Cucode, 2x2 fazendo festa Cucode. Gente, a 2x2 não aceita single. Olha a evolução. Estamos caminhando. É verdade. Estamos caminhando. Então, essa é uma observação. Mas ainda, para mim, foi um pouquinho ruim, porque na festa Cucode, na 2x2, onde o labirinto é muito pequeno e são dois andares, se eu quero descer para tomar uma água, não sei o quê, eu não posso. Então, a festa Cucode, onde o single está com a Hot Wife... Qual seria a Roma Sex aqui, que já brincou com o single, quer ir beber uma água, fumar um cigarro, não pode. Tem que esperar o Rodolfo terminar. Tem que esperar o Rodolfo terminar, sair da fila da Hot Wife, do Gang. Tem que abrir o labirinto 100%. Conversei, conversei com um ou com o outro. Gente, por favor, vocês têm que abrir a mente e pensar na festa como um todo. Porque fiquei lá, eu e a segurança, tentando convencer ela de que não tinha problema eu deixar meu marido lá em cima. E eu só queria beber uma água. Entende? Então, né? Vamos caminhando para isso. O que mais? Fomos no Povo Bar. Povo Bar, nossa, acho que foi uma das vezes que a gente mais comeu. Ah, Povo Bar é uma indicação que eu quero para a galerinha do Rio de Janeiro. Não deixem de conhecer o Povo Bar, da Monique e da Poli, minhas amigas, sensacional. Não, tratamento VIP, pô, me deixaram grandão lá, né? Depois encontrei até uma amiga lá, perguntou, pô, Rodolfo, você é sócio aqui? Eu falei, eu sou sócio? Aqui, ó, fica à vontade. Tô brincando, mas não sou sócio não, tá? Mas eu fico à indicação, você comer frutos do mar lá, alta gastronomia, comemos uma paesia no domingo. Nossa, maravilhoso. Não, foi a vez que a gente comeu muito bem. Polvo Bar. Polvo Bar em Botafogo. Fica à indicação para quem estiver no Rio de Janeiro. Mais uma indicação aqui do casal Romasex. Show. O que mais que teve? Teve Riozinho, que até eu queria falar sobre isso. Vamos fazer uma festa em janeiro na Riozinho, final de semana do dia 7. Alô, Riozinho! Alô, Rio de Janeiro, estamos chegando, hein? Ainda não temos flyer, mas em breve a gente vai fazer o convite certinho. Estamos alinhando apresentações, não sei o quê. Preparam-se logo no primeiro final de semana do ano. Romasex na Riozinho. Vai reservando aí já no calendário, entendeu? Para a gente fazer aquele final de semana gostosinho, naquela dinâmica estilo BBB, Big Brother Brasil. Sim. Mó barato, Maria. Porra. E o que mais? E aí eu queria falar sobre um comentário que eu fiz num site aí das redes liberais e que gerou muitos comentários de muitos casais para a gente debater isso aqui em relação à conexão. A gente está falando sobre festa, festa com cold, onde a mulherada... Tem uma disposição ali de, como que a gente fala, pegar todos os singles para elas. As Hot Wives são foda. Então, gente, eu fiz um comentário que eu queria também discutir aqui. Acho que lá é um lugar que as pessoas também... A gente coloca foto e é para a gente se conhecer um pouquinho, mas dá para a gente também conversar sobre o que todo mundo acha e não acha. E aqui, o podcast é a mesma coisa. Então, expor sobre... Tudo bem, eu estou numa festa com cold, eu não sou Hot Wife. Tem gente que acha que até que a Hot Wife... Eu não sou Hot Wife e não tenho que estar na festa com cold. Porém, a minha visão sobre a festa é que os garotos comedores, todos os singles, eles acabam se tornando uma linha de produção. Então, eles já sabem como elas gostam, eles já se posicionam, eles já têm a camisinha, eles já... Mas e aí? É só sobre isso? Porque aí eu, que não sou Hot Wife, que não tenho tesão no gangue e quero ter uma transa bacana, eu preciso trocar um olhar. Eu preciso ser conquistada. Então, foi isso que eu comentei e tiveram muitos comentários de vários casais que já são experientes, que têm um peso de falar assim, ufa, que bom que eu estou lendo isso, porque eu achava que era só comigo. Então, fica aí essa reflexão também. Por exemplo, teve gente que falou que acha que os singles não vêm falar comigo porque eu intimido, não acho que é sobre isso. Teve, mesmo porque a festa com cold que rola na Spice do casal caviar, sempre tem um monte single e eu sou super chavecada e rola um monte de conquista e rola, troca e rola tudo. Então, foi a questão de, às vezes, tem alguns singles que eles se tornam aquela referência de, não, esse aí é o cara que come bem, é o cara que está de pau duro seis horas da manhã, é o cara que é cheirosinho, que tem o kitzinho dele, que não sei o quê, mas e aí, e a conexão, onde fica? Entendeu? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é verdade, é verdade, assim, é difícil, né? É que eu vejo na Rádio Corredor muitas mulheres valorizando esse tipo de cara, mas, ao mesmo tempo, não convido o cara para ir tomar um chope na casa, às vezes tem uma resenha mais íntima dentro de um apartamento, por que que não liga para esse cara e chama o cara? Aí o comentário que eu escuto é, ah, não, mas esse cara é só para meter, não troca uma ideia e nem nada, eu falo, ah, tudo bem, tem as suas preferências. Tem momentos e momentos. Tem momentos e momentos. Mas é que essa... Só que eu, particularmente, né, eu não tenho essa facilidade do disco single, de você ligar em 15 minutos, a menina chega lá na porta da minha casa e, opa, vamos transar, legal, não. O homem é diferente, você liga, o cara tá lá em 15 minutos, em toda a São Paulo, eu chego, o cara chega mesmo. Agora eu, eu tenho que desenrolar, chavecar, marcar um dia, que pode ser, que não sei o quê, ah, sua mulher vai estar, não sei se eu vou então, ah, e pá, entendeu? É muito mais complicado do que a situação do homem, que vocês chamam, o cara chega rápido. Sim, olha aqui, um comentário de um casal. Para a gente, isso sempre é um dilema. Além da dificuldade de acessar as pessoas experientes, normalmente elas já estão arranjadas em moldes como o que você citou. Para nós novatos, é um tanto quanto fora do padrão. É sempre um desafio entrar na bolha colorida, já falando das panelinhas, mas também ainda ainda não é sobre isso, ali eu estava falando de conexão, mas enfim, são opiniões que eu fiquei feliz que tanta gente comentou. mais um casal, muito interessante o relato de vocês, achei que eu é que tinha algum problema, pois para nós também é assim, precisamos ter uma conexão, rolar uma pequena coisa, um papo bacana, um olhar e deixar ele acontecendo. É bom saber que ainda existem pessoas com o mesmo sentimento igual ao nosso. Bruninha, na festa sem limites Sorocaba, tive a mesma impressão, o sexo vira uma linha de produção, ou seja, o grupo transa, dispensa e depois vem a outra na sequência e assim por diante. Não existe conexão, a conquista, a troca de olhar e muito menos uma conversa um pouco mais extensa antes ou depois da transa, pois já tem mais casais, já tem mais singelas, já tem toda uma lista a ser cumprida, mas se a proposta é essa e os casais singelas gostam assim, então assim, é só uma questão de como... Eu ainda falei assim, gente, a minha humilde opinião, que eu nem hot wife sou e estou botando o pitaco na festa com o Cold Hot Wife, mas foi o que eu senti no sentido de a galera, porra, esses meninos são fodas, eles são isso, eles são aquilo, e eu não consegui nem um oi, porque eles já estão ali, já tem todo um pornograma a cumprir na festa, não saem do labirinto, não falam com ninguém, não tomam um drink, não trocam um olhar, e isso é um pouco desesperador para mim. Então era minha opinião, humilde opinião. Muito bom ler comentários assim, nós compartilhamos da mesma percepção, um sorriso, uma troca de palavras, é o mínimo que se espera, parece que a quantidade vale mais do que a qualidade hoje em dia. Como moramos perto do aeroporto, é muito comum, não vou falar, é muito comum que os homens que chegam em São Paulo, há trabalho, se hospedam nas proximidades, mandam mensagens do tipo, está livre, estamos perto, sem ao menos gastar umas linhas de conversa. Minha esposa até diz, são os que normalmente iriam no puteiro ou que querem, que conseguem se aliviar com alguma mulher aqui de graça. Então também tem o approach, tem a maneira de falar, tem o como conhecer. Eu vejo que tem uma galera que tem uma abordagem com uma intimidade que nunca foi dada. Tipo, oi, tudo bem? Bom dia, de onde você é? Se perguntar até de onde você é, eu já acho até demais. Porque no momento já fala, bom dia, que pepeca maravilhosa. Olha que seu peito é lindo, foi um prazer te conhecer. Você faz squirting. Pô, e aí, como é que você gosta de gozar? Eu falo, cara, que intimidade é essa que o cara tem para chegar para a mulher e mandar um papo desse, né? Mas, enfim, vão errando aí, entendeu? Que eu vou acertando aqui. E vai ficando gostosinho para mim. Vai errando aí, cara. É isso. Teve uma singela também. Obrigado por compartilhar a sua opinião. Ótimo comentário. No final das contas, casual ou não, todos nós buscamos por uma conexão. Isso é muito forte. E a gente tem que pensar mesmo, porque independente se é uma vez que você vai transar com aquela pessoa ou não, você quer uma conexão. Você quer que seja bom. Você quer saber se, nossa, foi tão bom que eu vou repetir, ou foi bom que eu vou guardar ali, né, na memória. É isso, gente. Não é um número, né? Deixou de ser número faz tempo. É, eu já tive a fase de fazer número, né? De, ah, preciso transar, preciso transar, pô, quantas eu comi hoje, pô, fui na balada liberal, transei nove, quinze, dezesseis vezes. Nossa, caraca, que maneiro. Chega uma hora que você não tá mais nessa vibe de fazer número, né? Você vê uma mina gata, tu já quer pegar mais gata. E pra ele pegar mais gata, tem que, mano, desenrolar, enrolar uma conexão. Isso que a Bruna tá falando. Exato. Entendeu? E aí, teve alguns meninos que se defenderam, dizendo ali, tal, tal, tal. Mais um casal. Concordo contigo, estávamos na festa também e precisa de dez minutos de papo. Adoramos vocês, mas fiquei tímida de ir lá e falar o quanto gostei de ouvi-los no podcast. Ah, que bacana. Super concordo com a Romasex, quando finalmente saíram do quarto, se aproximaram, já era hora de ir embora. Mais uma vez não rolou, mas quem sabe na próxima, ou na próxima, ou na próxima. Beijos, maravilhosa. Poxa, lendo esses comentários, não consigo encaixar com algum dos mesmos meninos que conheci na festa. Bem como na conversa sobre vários assuntos que tenho com algum deles virtualmente, se tiver uma real oportunidade de conhecê-los juntos ou separados, vamos perceber a educação, respeito que eles carregam. E aí eu digo, eu não mordo, basta um oi, o resto a gente desenrola. Mais um casal. Você é lindo e muito simpático, então sempre é mais gostoso quando rola uma conversa apimentada. Nós nos conhecemos no Roma Freedom, imagino que os meninos são assim, porque a hot wife que saem com eles agem assim, ou preferem assim. É uma questão de hábito mesmo. É, gente, no fim, cada casal tem sua regra, tem o jeito que gosta mais. A gente está aqui só não apontando o dedo sobre qual é a maneira certa de amar, de viver, de estar no meio, a gente só está debatendo que dá para ser melhor, porque a gente pode trabalhar com a verdade, a gente pode trabalhar com o carinho, com o respeito, e por isso que a gente criou, inclusive, o nosso novo selo na SPICE, que a gente vai falar sobre isso. Teremos a nossa primeira festa na SPICE, no selo cabaré. E trazer essa conversa de como é melhor para você, como funciona para você. Você está sendo 100% verdadeiro do lado do seu parceiro, da sua parceria. Nada passa batido, nada fica dentro de você, que você não consegue falar, criando uma doença ali. Se isso acontece, esse é o segredo, trabalhar sempre com a verdade. É verdade. A verdade, na maioria das vezes, é difícil você executar, trabalhar, mas a partir do momento que você começa a trabalhar com a verdade, ver que tudo em sua volta está melhorando, você está atingindo o seu nível máximo de potência, você está progredindo, você está prosperando, você começa a trabalhar, você começa a entender, você começa a trabalhar com a verdade, e também você começa a ser sensível à mentira, e começa a identificar rapidamente quando uma pessoa está sendo verdadeira, genuína, ou quando ela está sendo mentirosa, querendo alguma coisa, é interesseira. Você começa a perceber isso rápido. Claro que tem nível de percepções avançadas, um pouco mais, um pouco menos, mas a partir do momento que você começa a trabalhar com a verdade, executar ela e ser um especialista da verdade, você começa a identificar rapidamente, e aquilo ali, esquece, já sei, já fiz três perguntas para o cara, que o cara, entendeu? Pô, o outro ali está a mesma coisa. Então você já começa a criar mecânicas dentro do seu dia a dia, de verdade, que você fica blindado, né? Sim. Você fica blindado, e é isso que você falou, dá para ser melhor. Dá para ser melhor. Dá para ser melhor. Mas eu confesso, não é fácil. Sim. Bate muita insegurança. A gente tem que trabalhar. Você acha que a pessoa vai gostar mais de você se você falar a verdade do negócio aqui. Você acha que a pessoa que está contigo vai te julgar se você contar sobre um fetiche, um segredo seu. Sim. Entendeu? Então... Quero até dar um exemplo que aconteceu lá no Roma Freedom. Inclusive, estou lembrando de pessoas que a gente não citou aqui, e já estou lembrando que bom para a gente dar um beijo, mandar um beijo aqui para Renato, Bibi Roth, que cuida da página Guia Meio Liberal, que agregaram demais no nosso evento. Galera do Guia Liberal, um beijo grande. Foi muito legal, então a gente fez várias conversas. Acalma-te, seu coração. Deixa eu falar. Olha, olha, olha. Então, a gente teve várias conversas da madrugada e eu mando mensagem às vezes para ela e falo assim, porra, valeu mais essa conversa, né? E somos foda e não sei o quê. A gente ter sempre essa reflexão. Eles estão colocando muitas reflexões legais lá no Guia. Gosto de ler, de comentar, de participar. E são coisas que a gente vive ali no dia a dia e que eu fiquei feliz também, porque a gente estava na rodinha ali de conversa, no after, todo mundo na piscina, na madrugada, sonzinho, blá, blá. Climinha bom, chega uma menina e eu falei assim, gostei desse moço. E aí a menina já, então você veio falar comigo só porque você está interessada no meu marido? Não, amiga. Calma. Aí o exemplo que eu queria dar foi, a menina falou assim, você transaria com o meu marido? E eu falei assim, não. Poxa, mas aí eu não posso transar com o seu. Aí eu falei, mas por quê? Pode sim. Vai lá. Não, o meu combinado e o dele, a gente não pode. Aí tu vê que é um combinado que já dificulta as coisas. Entende? Dentro do meu liberal, hein, Nelly? É. E aí, eu falei, ih, amiga, então vai assistir meus podcasts. Vai assistir, vai assistir, porque tem que desconstruir muita coisa. Primeiro, a insegurança do marido de não deixar você transar com o cara. É. Porque ele não deixa você, ou ele fica chateado porque você vai, porque se você quiser e você ir, ele vai ter que trabalhar isso dentro dele. Vai doer, vai espernear, vai ficar chatão e tal. Mas vai ter que ir. Aí vai querer fazer joguinho, vai querer fazer, né, dar o troco. Se você se abater, se você não se abater, entendeu? Tem que ser conversado, mas são coisas que são criadas ali pra esconder uma insegurança que tá lá atrás. Sim. Né? No final, tem que trabalhar. Tem que trabalhar a verdade. E ver por que existe essa regra que tem 100% de chance de dar errado. Exatamente, porque assim, vai ter um momento, tu vai passar 30 anos aí querendo transar com o cara, e aí a mulher do cara não vai querer dar pro teu marido, e aí tu vai perder a oportunidade, entendeu? Porque o cara quer interagir com você. Ah, mas aí se a esposa não for, meu marido não... Então, você vai pagar 30 anos assim? Ou vai chegar o momento de um homem liberado que tu vai falar Ah, agora eu vou. Mas aí vai por qual caminho? Pelo caminho certo? Ou pelo caminho mais fácil, que é o caminho errado? Que na maioria das vezes é... Sai escondido. Sai na mentira. Entendeu? É. Então, assim, a verdade é difícil, mano. É difícil. Mas depois quando tu passa e tudo fica perfeito, alinhado, é a melhor coisa do mundo. Bruninha, quer transar lá? Pô, vai lá, fica à vontade. É o seu prazer, é o seu momento. Brilhe. Seja feliz. Rodolfinho, tô ali, no desenrole, pá. Delícia. Eu vou ficar travado. Ai, quero transar com a menina, mas a Bruna tá aqui. Acho que, ai, vamos marcar depois. Gente, quanto melhor for a transa, mais a gente volta mais apaixonada. Amor, eu te amo tanto. Você não sabe o momento que eu tive agora. É uma coisa que quanto mais a gente permite se viver na liberdade plena, que pode ser tudo melhor. Ele pode pegar uma hot wife a mais gostosa, a melhor marquinha, a melhor buceta, a melhor pepeca, tudo. Ela pode fazer o pompoarismo no nível 10. Ele vai voltar e vai falar, amor, eu te amo mais agora. Depois que aquela hot wife apertou meu pau e eu gozei na hora, eu te amo. Gente, é isso. É pela liberdade. E outra, se você for parar pra pensar, não é sobre o sexo. Não é sobre o transar, o trair a mulher, o vou gostar do outro cara, vou me apaixonar por outra pessoa. Não. É sobre você exalar a sua potência máxima no nível 100%. E pra você chegar nisso, você precisa trabalhar com a verdade. Me desculpe, mas você vai ter que trabalhar a verdade, meu querido. Ali, no cara a cara, é difícil. É difícil. A gente mesmo está em processo, não consegue atingir o nível 100%, porque é difícil. Não é fácil. Ninguém, acho que ninguém aqui pode falar, eu sou 100%. Porque é um negócio muito difícil. Mas se você trabalhar ali, já numa camada entre 80% e 99%, já é um a rua. Porque as pessoas transitam em 20%, 30% da sua camada máxima ali de verdade. 20%, 20%. Às vezes até você não reconhece mais o seu parceiro, de tanto que ele está inventando que é uma pessoa, às vezes já trabalha no menos 30%. Então você já não consegue mais identificar aquele parceiro. Sim, com certeza. Muito bom. E aí outra pessoa que a gente não mandou beijo foi a Tai Moranguinho, que esteve no nosso evento. Tai Moranguinho, acalma-te, seu coração. Um beijo grande. Já acorda plena, já cheia de... Nossa, meu irmão. Cadê a galera? Cadê o... E agita. E, meu, foi maravilhosa. Ela e seu árabe. Árabe, gente boa. Árabe, mas barrando. Mas barrando. Mas barrando, mas barrando. Tinha, fazia o prato dele no café da manhã, eu falei assim, esse menino é bom, hein? Come bem. É isso aí, beijadeira. Foi maravilhoso ter vocês também com a gente. Lá no futebol a gente falou assim, o jogador para chutar forte tem que comer bem, senão não chuta forte. Entendeu? É. Ele estava comendo bem. E foi muito gostoso, gente. Teve casais que viraram nossos afiliadinhos, chegaram lá, estiveram pela primeira vez. Teve até gente que falou assim, olha, eu vim e meus amigos falaram assim, mas o que que você vai fazer lá? E aí, para mim, foi a chave da festa para mim. A menina falou assim, eu vou ser eu mesma. Olha aí. É sobre isso. É sobre isso. Entendeu? É sobre isso. E está tudo bem. Eu fico até emocionada. É? Mas é. Mas é sobre isso. A menina chega lá no evento nosso e fala, eu estou vindo aqui para eu ser eu mesma. Isso é maravilhoso. Esse é o principal objetivo do nosso trabalho, sabe? Exato. Não é festinha para transar e tal. É legal, é legal. E é muito mais legal que muitas outras festas. Eu confesso. Mas é sobre isso. Né? É sobre isso. Total. Muito bom. E aí, agora, chegamos às divulgações. Eu, Romasex, a senhora Romasex faz aniversário capricorniana, tão importante quanto Jesus, faz aniversário dia 25 de dezembro. 25 de dezembro. Então, vou comemorar do jeito que eu gosto com meus amigos nos lugares que mais me acolhem. Olha aí, ó. A primeira festa, Motel Harmony, dia 15 de dezembro. É uma festa fechada para a galera do meio. Estamos divulgando aqui no podcast porque tem muitos amigos que nos seguem. Então, estão convidados. Falem com a gente. O evento está no site. A gente já mandou um pré-convite, né? Para uns amigos que vão ter prioridade, né? Que é a galera que foi no último motel. Os amigos da Bruna, os nossos amigos. É uma festa que não cabe muita gente. Que ficou a gente de fora na última. Então, é por isso que a gente está dando prioridade. Quem foi na última tem a sua vaga reservada. Porém, façam os pagamentos. Faz o Pix. Vai chegar lá. DJ Marcelo Leme. A gente subiu o sarrafa do DJ aí, gente. É o mesmo DJ que toca na Hot Bar, que toca em todas as festas. Que explode. Vai estar lá. Vamos ter MC Bing, que estava sumido. E vai ressurgir na nossa festa. Estamos relançando MC Bing. Vai ter um showzinho dele. Vai ter Nath Loba. Ela fez a cena na última Monto Parnassi. Vai fazer a cena lá. Porque a galera gostou. A gente quer a Nath. A gente quer a Nath. Eu falei assim. No meu aniversário vai ter a Nath. Vem a Nath. Então, vem Nath Loba também. Então, assim, gente. É um evento sujeito à lotação para nossos amigos. Interessados. Falem com a gente. Corram. Porque é um evento que não cabe muita gente. Dia 15, né? Dia 15, sexta-feira. Doze horas de festa. De sete da noite às sete da manhã. E o melhor de tudo é que o after está garantido. Só não vou falar hoje. É, acaba de bater. É isso aí. Dia 15. Motelzinho. Gostosinho. Motel Harmony. Cama desce meia-noite. Deixa quieto. Vamos lá. Próxima festa. Dominatrix. Ia lá. É. Nossa, foi lindo esse flyer. A última Montes Parnassi do ano. Festa liberal na casa de fetiche Dominatrix Augusta. Né? Com a DJ Donatrix. Aniversário da Roma Sexy. A última Montes Parnassi do ano. Sim. Será uma honra. Roma Sexy Veste. Modas Hot. Então já sigam lá no Instagram. Façam seus looks de Natal na Modas Hot. Eles estão com promoções e peças incríveis, gente. É, o que mais? Então dia 20, quarta-feira, DJ Donatrix. Vamos fazer um festão lá. Vamos bombar. E é isso. E aí, dia 23. Ah, poderosa. Nosso novo bebê vai nascer. Olha aí. Cabaré El Dorado. Essa eu vou deixar para o Rodolfo. Aqui, você que está aí, pode ser você. Entendeu? É, então é uma festa com essa filosofia que a gente acabou de falar, que é sobre isso que a gente estava falando, de você ser você mesmo. Aonde? No Cabaré El Dorado, né? Que é inspirado num dos cabareis mais famosos de Berlim na década de 20, aonde depois o nazismo vem e acaba com todos os cabareis de Berlim. E o Cabaré El Dorado era um cabaré bem plural, um cabaré onde as pessoas podiam ser realmente quem elas queriam ser. Tinha pessoas queer, trans, lésbicas, gays, enfim, héteros. Pessoas sendo pessoas, pessoas sendo seres humanos. E eu acho que trazer essa nova pegada para os dias de hoje é interessante. E nada melhor do que ter esse selo lá na Spice, que é uma casa super democrática, onde a gente é parceiro agora. E vamos com tudo. Vai ser aniversário da Roma Sex, hein, gente? Sim, também meu aniversário, meu e do Mike. Esse vai ser dia 23 de dezembro, começa às 10 da noite. Vai ter lixinha, manda nome para a gente. Isso, temos uma lista de descontos do Casal Roma Sex. Quem quer ir, me manda. Bruna, põe meu nome na lista. Eu coloco o nome. Dia 23. Galera que vai passar o Natal em São Paulo, que eu sei que é quase todo mundo. Dia 23, o bate-local é Spice Club. Venha ser você mesmo. Venha comemorar com a Roma Sex. Vai ser aniversário da Roma Sex e do Mike. Nosso querido Mike também. Um beijo, Mike. Do Casal Caviar, um beijo. Então, estamos muito felizes de lançar esse selo. A gente está com muitas ideias. 2024 aí é nosso. Muita coisa boa para acontecer. A gente quer agradecer também a parceria de vocês aí todo esse ano com a gente. Estamos concorrendo. Melhor podcast no... Estamos concorrendo. Prêmio Mercado Erótico. Melhor podcast. Então, para você que votou, obrigada. Para você que não votou ainda, vota lá na gente. Obrigada a todos os parceiros do ano. E, gente, não deixem... Presentinho de Natalha. De comprar um presente diferente. Isso aqui na árvore de Natal. Ai, que bonitinha. Olha, a Bruna comprou um xodó. É chocolate, é perfume. Olha que gracinha. É perfume, né? A Bruna comprou um dengo. Olha o perfuminho, ó. Isso. Quando vê, bota na... Vem sugando tudo. Suga tudo. Ó, é maravilhoso. É, não deixe de ter o seu dengo. Custo-benefício não tem melhor. Eu aviso até os meus amigos. Tipo assim, tem que ter na gaveta. Sabe por quê? Você está lá naquele barzinho alternativo em Botafogo. Está tomando a cervejinha. Olhou para a gata. Trocou o olhar. Aquela alternativa. Cabelinho curtinho. Tatuagem no braço. Piscinzinho no nariz. Levou para casa. Deitou com ela lá. Porra, abriu a gaveta. Mano, tu tem que ter o kit. Lubrizinho. Entendeu? Da Roma Sexy. Já deixa lá o kit. Compatível com o lubrificante. Porradão. Deixa várias na gaveta. É, garoto esperto. Entendeu? Vem ali, ó. Vibradorzinho. Sugador. Sugadorzinho. Ei. Elas voltam. Volta. Ai, eu quero ir para a casa de quem? Ai, eu quero ir para a casa do Rodolfo, que ele tem o kit. É óbvio, porra, que ela volta para casa. É isso, gente. Então, está lá no site www.romasex.com.br. Façam suas encomendas. O lubre da Roma Sexy. Estamos também com ele no site. É um lubrificante falando agora verão, praia, piscina, chuveiro. Vai transar no chuveiro. Precisa de lubrificante. Use lubrificante compatível com água. Compatível com preservativos. Que vai te trazer uma segurança e um conforto na relação. As pessoas não entendem. Ai, mas eu sou lubrificada. Ai, mas eu sou bem molhada. Ai, mas eu molho bastante. Não é sobre isso. Não é sobre isso, porque assim, você vai molhar bastante. Ali eu entendo, ó. Eu entendo. É ali, ó. 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Agora fica 12 horas transando. É. 7 parceiros. É. Aí tem que ter o lubrificante, mano. Não é sobre a nossa lubrificação. É sobre o conforto e a segurança que o lubrificante vai te dar em relação à camisinha não estourar. Porque a camisinha só roçando em você, ela vai pegando ranhuras. Com o silicone, ela protege. Então é sobre segurança e conforto. Por isso, use Romasex Lubri, o melhor lubrificante para você, do meio liberal. Que transa por horas. O lubrificante oficial do meio liberal, gente. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá na tela. Tá na cara do gol. Chama. 69,90. Baratinho pra você que quer algo bom, né? Não é melhor, Cris? Não é que é trefe. Sim. Pelo amor de Deus. Valor 69. Um valor sugestivo. E é isso, galera. Quero agradecer também Rodolfo Mazetti, o amor da minha vida. Coração, amotei, amotei carinho. Obrigada por tudo. Obrigado você também. Você também. Eu te amo. É isso, gente. Curtam muito esse vídeo. Compartilhem. Venham nas nossas festas. Venham tomar um drink comigo. Conversar. Trocar. Olhar olho no olho. Estar entre pessoas que te colocam pra cima é uma escolha. E essa é a nossa escolha. Então, vem com a gente. Ah, muito bom! Boa! 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 Boa!